Eu separei 10 mitos no Blocks Fruits pra testar se eles realmente são verdade ou não. E eu confesso que até um deles eu acreditava que realmente funcionava. Peraí, em pleno 2022, ano da copa, e você ainda não baixou o Opera GX no seu computador? Então já vai logo aí na descrição e clica no primeiro link que você vai ser direcionado pra poder tá baixando o Opera no seu computador ou celular. Afinal, o Opera é um navegador desenvolvendo pra você, gamer. Ele vai te ajudar muito na hora de você tá jogando o seu joguinho e principalmente se você é que nem eu, que gosta de deixar uma música aberta, você vai poder limitar tanto seu CPU, tanto sua RAM, que são as coisas que seu jogo utiliza pra tá rodando. E com isso você consegue limitar uma porcentagem menor e tá deixando rolar de fundo seja um vídeo, uma música, o que você quiser deixar aberto. Isso também vai te ajudar muito se você quer deixar abas abertas e não pode fechar naquele momento. Então em vez de salvar os links, você pode deixar tudo aberto no seu Opera. Você acha que acabou? Ainda não. Você também pode limitar a sua internet. Você pode totalmente priorizar a sua internet apenas pro jogo, aonde você coloca uma pequena porcentagem da sua internet pra ficar apenas no Opera. E não deixando seu joguinho lagar e fazendo com que você fique com aquele fregdeles. Além de deixar a sua vida muito mais prático, eu que sou bem ligado às minhas redes sociais, como Twitter, Instagram, WhatsApp, Discord, Twitch, enfim. Você pode usar o Opera pra deixar isso bem mais prático. Você pode deixar todas as suas mídias sociais integradas na barra lateral do Opera, te ajudando a não ficar igual eu, perdido, procurando em qual aba tá tal coisa. Só basta você clicar do seu lado, além de ser muito mais rápido. E você ainda pode deixar seu streaming de música favorito logado no Opera, seja o Apple Music, Spotify ou YouTube Music, qual você quiser. Quando você iniciar a sua live ou um vídeo no seu navegador, ele vai pousar automaticamente, aonde você vai conseguir ter um foco melhor no vídeo ou no que você tá assistindo. E além de tudo, agora o Opera vem com uma das funções mais sensacionais, na minha opinião, aonde você pode estar linkando o seu Opera do computador com o seu Opera do celular. E isso vai te ajudar muito. Basta você usar o código QR pra poder tá vinculando, igual tá aparecendo. E isso vai tornar a sua navegação muito mais prática. Onde quando você tá no computador e quer sair e quer ver algo no celular, ou ao contrário, onde você tá no celular e depois quer ver algo no computador, você pode compartilhar os links com você mesmo sem perder. E além de tudo, ainda tem um chat bem legal que você pode simplesmente conversar com você também. Além de poder mandar fotos e outras coisas. E de verdade, depois de tantas funções maravilhosas, você é que joga, ainda não baixou o Opera, tá esperando o que, mano? Se junte logo a família, clica no link que tá aí na descrição e baixe logo o Opera no seu computador e venha ser gamer que nem eu. Será que é verdade que o dobro de XP dá dobro de maestria? Isso já é uma coisa que eu vou adiantando, que o pessoal mais comenta aqui no meu canal. Eu fico de cara. Inclusive, todos os mitos também foram tirados aqui do meu próprio canal. E o pessoal comenta muito as coisas que eu tô propriamente testando hoje. Essa é uma conta a qual eu acabei de criar, onde ela não tem dobro de maestria ou nada do tipo. Ela literalmente é uma conta zerada. E aqui temos o NPC mais fraco do Blocks Fruits, onde ele é level 5 e basicamente, né... É isso. Se a gente derrotar ele aqui com um pouco de força, fé e dedicação, ele vai dropar um XP pra gente. Ou seja, quando a gente derrotar ele, ele vai dar um XP, que no caso foi 42. Esse 42 de XP foi adicionado aqui na minha maestria. Ou seja, eu tô ganhando a maestria do XP do NPC que eu derroto. E no Blocks Fruits existem vários códigos pra você que você pode usar e que lhe dão dobro de XP. Eu, no caso, vou acabar utilizando aqui agora. E, né, vocês podem ver, tô ativando tudo pra poder mostrar pra vocês. E eu estou com o dobro de XP. Então vocês podem ver que aqui eu tô com 42 de XP. Então eu ganho 42 XP e ganho automaticamente 42 de maestria. Cada NPC tem um XP que ele dropa. Se eu pegar aqui agora, for num outro lugar, um NPC com level mais alto, ele vai me dropar mais XP. Só que entre os bandidos, eles cada um dropa uma certa quantidade. Ou seja, eu posso derrotar ele aqui de novo e pode ser que ele não drop 42, mas que ele drop uma outra quantidade. Se a teoria estiver correta que o dobro de XP também dá dobro de maestria, a gente vai ganhar mais do que o suficiente. E, ó, está mais do que comprovado. Lá em cima tá falando que eu ganhei 78 de XP e eu não ganhei o tanto de maestria. Eu vou fazer de novo pra vocês verem que é fake. O primeiro mito é fake, não funciona, é apenas mito. Dobro de XP, não aumenta o dobro de maestria. Então, ó, vamos lá de novo. Eu tô com 11. Vamos ver quanto que eu vou derrotar. Eu ganhei 84. E eu fui pra 53. Ou seja, eu ganhei 42. Aqui eu ganhei o dobro. Então, né, a lógica, né, um dobro de XP não dá dobro de maestria. Até porque tem muita gente que fala isso. E insiste, insiste, insiste. Gente, não tem sentido até porque eles mesmo vendem a Game Pass de dobro de maestria. Ou seja, se eles fizerem isso, eles não vão estar ganhando dinheiro. Então, o primeiro mito é totalmente falso. É possível deixar a espada gigante no Blocks Fruits? Bom, isso basicamente é mais um bug do que necessariamente um mito. Onde basicamente existe como você deixar a espada gigante. Ou seja, como se você estivesse com a Buda, mas você não está. Bom, pra fazer esse bug é bem simples, né? Onde você simplesmente se transforma em Buda. A sua espada vai acompanhar seu tamanho. E o que você faz? Você se destransforma e no mesmo momento você puxa a espada. Tem que ser bem rápido. Então, ó, eu vou apertar Z e vou apertar 3, ó. Nisso, a espada fica gigante. E ela funciona como se eu estivesse com a Buda, ó. Tanto que, ó, olha a distância que eu vou acertar o NPC lá. Olha isso. Ó, olha a distância que eu estou acertando o NPC, ó. Ó, olha isso. Olha a distância. E, no caso, se eu remover a espada da mão, ela vai voltar ao tamanho normal. E vocês podem ver que eu não consigo mais acertar naquela distância. Eu tenho que literalmente chegar perto. Ou seja, funciona. Mas a gente aqui é o nível extremo. Algumas pessoas falaram que esse bug não funciona no celular. Ok, vocês estão vendo agora eu exatamente no meu celular. E vamos lá. A gente primeiro, vamos ver se isso aqui é verdade. Olha, eu já quero deixar bem claro que eu não uso muito e não jogo muito no celular. Então, pra poder testar isso daqui, primeiramente, eu vou me transformar na Buda. E, meu Deus do céu, cadê? Se transforma? Nossa. Tá, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho que clicar em usar e clicar no ataque? Tá, então eu tenho que ficar com a espada... Eu tenho... Nossa, pera. Eu tenho que me destransformar e clicar na espada. Tá, deixa eu tentar tirar o zoom aqui pra poder ver. Ó, a espada tá gigante aqui comigo. Então, vamos lá. Vamos clicar em transformar e clicar na espada. Funciona! Quem disse que não funciona é mentira, mano. Ó, ó. Funciona. Moleque, o pai aqui é lenda. Então, a gente pode dizer que o segundo mito é verdade. A Buda Awakening não toma dano da lava? Quando você tá de Buda Awakening, você literalmente fica bem gigante do que comparado à Buda normal. E uma das coisas que acontece é que você acaba não tomando dano no mar. Mas porque o mar do Blocks Fluids é tão raso que você acaba tocando no fundo. Ao invés de, que nem acontece comigo aqui, de ficar nadando. Obviamente que eu não vou tomar dano, porque eu sou um Sharkman. Eu tô com a raça de Fishman. Mas, no caso da Buda, eu não tomaria mesmo assim, porque eu alcanço o fundo do chão. Mas, será que seguindo essa teoria, a gente não toma dano na lava? Eu tô aqui no segundo mundo pra gente poder testar isso daqui. E esse é um bom lugar pra poder testar. Então, aqui, se a gente for dar uma olhada, a gente também toma dano de lava. Na real, a gente toma dano. E, para, se eu ficar parado, eu não vou tomar dano. Então, eu posso ficar aqui paradinho. Mas, se eu andar, eu vou tomar dano. E, cara, é muito dano. Eu não posso ficar tomando dano. E, cara, também é outro mito. Porque, literalmente, a gente toma muito dano da lava. O terceiro mundo é o melhor mundo pra poder girar frutas? Tem muita gente que acaba falando que, quando você tá no terceiro mundo, ou no mundo mais alto que você tá, é o melhor mundo pra você girar frutas. Até final, porque, tipo, pô, pra que teriam as melhores frutas no primeiro mundo? Então, muita gente acaba falando que no primeiro mundo existem frutas piores do que no terceiro, ou o terceiro melhor que o segundo. Enfim. Basicamente, hoje a gente vai meio que tirar essa prova limpa, se bem que uma fruta é pouco pra gente saber se realmente isso acontece. Mas eu tô aqui na minha conta, level 2400, no terceiro mundo. E a fruta que nós tiramos é a fruta do gelo. Então, a gente já tem uma fruta aí que é a do gelo. Aqui, já no segundo mundo, essa conta não tá level máximo, mas também não vai fazer muita diferença, até porque o level não interfere em nada, tá? Então, vamos girar aqui e a gente conseguiu uma fruta do fogo. No segundo mundo. Ok, ela ainda é pior do que a do gelo que a gente conseguiu no terceiro. E agora, pra finalmente ver se as coisas funcionam dessa maneira. Tô no primeiro mundo, com uma conta que tá 2300 também, e a gente vai girar a fruta e veio fruta dos cortes. É, realmente, nessa, o terceiro mundo ganhou. Mas, se vocês quiserem que eu faça um vídeo girando 20 frutas no primeiro mundo, 20 no segundo e 20 no terceiro, comenta aí que a gente faz e tira o teste pra ver realmente qual mundo é melhor. O haki do armamento aumenta o dano da fruta? Essa foi uma das coisas que mais comentaram no começo, quando eu estava começando a jogar Blocks Fruits, sobre a questão do haki do armamento interferir no dano da fruta. Então, a gente vai literalmente ver se isso é verdade. Eu tô aqui com o meu haki do armamento ativado, vocês podem ver aqui, ó, todo daquele jeito, todo o Nicolas Cagezinho, e eu estou com a fruta do gelo. Vocês podem ver que mesmo ativando ou desativando, não muda nada. Bom, eu não tô com pontos em frutas, tá? Já queria deixar isso bem claro, mas vai dar pra gente fazer esse teste numa boa. Então, ó, o dano do tridente deu 229. Ativando o haki, a gente fica no 229. Então, particularmente, não aumentou nada, pelo menos assim. Agora, no ataque, eu vou usar aqui todos. Então, vamos lá. Eu vou usar o Z, 456. O X, 391. Ok, é, o pássaro, 348. E a era do gelo, 326. Ok, vou ativar o haki aqui. E, 456. Nada, não mudou nada. 391 também não mudou nada. O pássaro também não mudou nada. Então, aí a gente já, relativamente já entendeu que com a Ice não mudou nada. Se bem que eu estou falando dessa forma, por quê? Porque existe a mochi, que é uma fruta onde a gente pode realmente saber que ela faz diferença, sim. Existem frutas que fazem diferenças, mas não são todas. Por exemplo, uma que a gente pode testar aqui, porque eu não tenho mais a mochi. Oh, tristeza. Mas a gente tem a borracha, que é uma fruta que, né, a gente pode ver a diferença, porque tem frutas como, por exemplo, frutas logias, não vão mudar muita coisa. Mas, por exemplo, frutas oã, que nem no caso da borracha, desativando o haki aqui, ó, vou usar o clique, vocês podem ver que deu 140 de dano. Agora, ativando o haki do armamento, continuando a mesma coisa. Oxe, achei que ia mudar! Não mudou nada, mano! Não mudou nada! Ué! Tá, vamos tentar o canhão aqui. 204, ok. Eu achei que ia mudar, mano! Oxe! Não mudou nada! Vamos, canhão de novo. 204. Mano, não mudou absolutamente nada. Tô pasmo. Então... Mito! Eu consigo sair de uma ride usando a Frutador? Eu tô aqui dentro da ride da Light e, pra quem não sabe, a Dor, ela tem uma habilidade onde a gente consegue se teleportar pra qualquer lugar do jogo. E, se vocês pararem pra pensar bem, se você olhar, lá distante fica o terceiro mar. Se eu seguir reto, provavelmente eu chego lá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar usar a habilidade e usar pro porto. Olha, eu consigo usar a habilidade, mando eles pra lá, eles vão... hoje pensou eu fosse pra lá e não voltasse, mas eles vão pra lá e... mas eu não consigo, tá? A habilidade eu posso usar, independente do lugar que eu vou, eu não me teleporto, tá? Então, não. Não dá pra sair da ride com a Frutador. A Fruta Leopard já veio na loja normal do Bloxfruits. Se vocês verem lá em cima, esse é o Discord oficial do Axior, um dos maiores, se não o maior YouTuber de Bloxfruits. E, há algum tempo atrás, eu tinha mencionado pra vocês que a Fruta Leopard não tinha vindo na loja normal. Quando eu digo a loja normal, quando você entra, vai lá no Corrente Stock e tá lá. Ele já veio, sim, na loja avançada, que é aquela ilha que você tem que spawnar e aí você consegue. Mas isso daqui, ó, é o Discord dele, como vocês podem ver. E aqui existe um filtro, aonde eu basicamente posso digitar uma palavra e aqui vai me dar todas as vezes que essa palavra apareceu aqui dentro desse local. E aqui eu tenho toda a listagem das vezes que a Leopard apareceu. Inclusive, a última vez que ela apareceu foi exato dia 19 do 10. E aqui eu consigo ir por todas as datas. Ou seja, isso é a maneira mais real 100% verídica que eu posso provar pra vocês. Porque isso aqui é um bot que basicamente avisa no Discord quando vai aparecer a fruta, quando a fruta está na loja. Então, todos vocês podem ver, que aqui tá escrito Advanced Stock Mirage, que é aquela ilha miragem. Quando é uma loja normal, tá escrito apenas Corrente Stock. Então, tem o vendedor avançado e o vendedor normal. E vocês podem ver que todas as vezes, eu tô seguindo aqui a listinha do lado, apareceu apenas em Advanced Stock. Então, nunca apareceu no normal. Sendo que apareceu apenas 5 vezes desde quando foi lançado. Uma dia 16, outra dia 22, dia 26, dia 6 e dia 19. Ou seja, nunca apareceu na loja normal. Então, ou seja, um mito. O Bloxfruits já teve outro nome? Isso eu já posso afirmar pra você que sim, é verdade. O Bloxfruits já teve outro nome. Ele era antigamente chamado de Bloxpiece. Aqui a gente vê um tweet oficial do próprio Bloxfruits, aonde dia 28 de dezembro de 2019, eles anunciam que o jogo agora vai se chamar Bloxfruits. Porque o Bloxfruits, ele teve um problema de copyright. O copyright é quando você acaba usando uma imagem ou algo que é registrado sem autorização. Como é um jogo de One Piece, eles estavam usando as imagens de One Piece, coisa que era normal, o Bloxfruits não estava fazendo nada de errado. A maioria dos jogos de anime faziam a mesma coisa. E naquela época teve uma série de banimentos de jogos por causa disso, porque eles estavam usando sem pagar qualquer direito para a criadora do jogo. Por isso que hoje os nomes são diferentes. E aqui, inclusive, está uma prova de como que era. Antes era aqui, Bloxpiece, onde tinha uma espécie de tridente. Então, está aí. Verdade. Eu posso trocar o estágio do meu haki do armamento. Se eu tiver com o meu haki do armamento no estágio 5 e quiser colocar no estágio 1, eu posso mudar que não vai mudar em nada. No Bloxfruits tem como você personalizar o seu haki do armamento. Onde quando você aperta a letra J, você pode ver que eu estou todo vermelho aqui. Eu estou vermelho por causa que é uma cor que eu coloquei no meu haki. Você pode colocar outras cores, basta você liberar. mas vocês podem ver que o haki do armamento deixa a gente todo preto assim porque é uma característica da própria habilidade do haki do armamento. Aqui, junto do desse NPC que fica no castelo, se você falar com ele, você pode trocar o estágio do seu haki, por exemplo. Você pode colocar o haki aqui, por exemplo, nível 0, onde basicamente só está na mão. ou se você quiser melhor, sei lá, colocar o estágio 3, por exemplo. Ele vai deixar o seu haki no estágio 3, que não coloca nas pernas. E você pode ver que toda vez que a gente troca, por exemplo, colocou no estágio 0, aparece nível alterado visualmente. Será que é só visual ou será que altera alguma coisa? A gente pode fazer três testes que vai tirar toda essa prova limpa. Eu estou aqui com o meu haki do armamento no estágio 0 e eu vou primeiro dar um ataque com o estilo de luta, aonde eu dou 2.422 de dano. Até aí, tudo certo, beleza. 2.422. O dano que eu vou levar dela com o haki ativado é 789. Ok, 789. E agora, para finalizar, a gente pode testar o nosso sabre. Estou dando um dano de 2.054. Vocês podem ver que eu estou com o haki completo e agora vamos lá. Primeiramente, vamos dar um hit e continua os mesmos 2.422. O dano que a gente sofre, não, aí ela deu uma habilidade, né? 789. Continua a mesma coisa. Agora, se eu pegar o sabre e usar o sabre, 2.054. E, realmente, muda na espada, tá? Se você está se perguntando. Ou seja, verdade, você pode mudar que não vai alterar em nada. É impossível pegar todos os títulos no Blox Fruits? Olha, esse aqui já começamos polemizando, né? Isso aqui é o site do Blox Fruits, onde explica tudo que você quiser tentar conseguir no Blox Fruits, desde como pegar o haki do armamento, enfim. Mas é tudo via texto. Aqui tem todos os títulos que você consegue pegar no Blox Fruits. São um total de 156 títulos, de 1 a 156. Eu já tentei pensar nessa hipótese de desbloquear todos os títulos e eu cheguei que sim, é impossível, mas não é impossível. Eu vou explicar isso melhor e você vai entender. Porque, basicamente, por exemplo, se você quer desbloquear todos os códigos, você provavelmente teria que conseguir o código ou seja um youtuber de Blox Fruits em boas condições. Mas, tipo assim, nós brasileiros já tentamos conseguir o código de youtuber para Blox Fruits e a gente não conseguiu. então, já começa por aí. Eu não sei se é alguma coisa regional, mas a gente aqui do Brasil não conseguiu. Então, tipo assim, se eu tentasse, eu não conseguiria. E existem outros, aqui como eu posso explicar, outros títulos onde você tem que derrotar todos esses youtubers. Aqui, você pode ver o TheGrace, mano, tudo isso daqui é youtuber, até pessoas da própria staff, você teria que derrotar. E tem outros títulos também que são absurdos quanto tanto esse. Então, definitivamente, a gente não consegue derrotar, não consegue coletar todos os títulos. E com todos esses mitos, eu quero realmente saber. Existe um que você não sabia? Comenta aqui embaixo e tamo junto.